Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de rotina aqui no canal. Quero desapegar e a mãe fala, não! Vocês pensam que é fácil gravar o Reels, né, mãe? Não gosto, não sei mais por quê. Então, né? Olha os produtinhos aí, sabe, gente? Que, ó, e acordar e se arrumar e fazer as coisas por você. Gente, que coação, pra que ninguém deixe pra falar! E aí chegou uma comprinha que eu fiz. Eu e o Lucas estamos vacinados. Bom, hoje é... Quarta-feira. Perdidíssima. Gente, fico perdida às vezes mesmo. Precisei dar uma pensada aqui pra sacar que já é quarta-feira. Como que o tempo passa do lado daí, gente? Porque do lado de cá passa, assim, correndo. Passa tão correndo que ontem, ó, pintei as minhas unhas e não tirei os borrados. Porque uma unha quebrou, mas pintando de vermelho nem dá, né? Pra ver, eu lasquei uma unha sem querer. E aí eu lixei só ela, porque semana que vem eu tenho manutenção. E aí eu falei, cara, à noite, enquanto eu tava assistindo uma série, vamos otimizar o tempo, né? Então aproveitei também pra pintar a unha. Pirei a cutícula e tudo mais. Pra quem não sabe, eu tenho unha de fibra de vidro, tá? Essa unha aqui, ó, maravilhosa. Não é minha. Quer dizer, é, né? Porque tá na minha mão. Mas é unha de fibra de vidro, não é unha natural. E aí, antes agora, então, né, de eu começar a minha rotina aqui no computador, eu vou fazer isso, né, gente? Eu gravei um monte de stories, eu jogo essa unha. Mas é isso, né, gente? Lá de cá vocês sabem que a vida real é a vida da mulher empreendedora, que trabalha em casa. E da mulher não só que trabalha em casa, né? Da mulher no geral. É essa correria mesmo, a gente faz quando dá, né? E aí, que já estamos depois do almoço. Já gravei vídeo aqui pra vocês. Vocês já viram aqui no canal, que é o vídeo de 5 erros que você pode estar cometendo na hora de montar os seus looks do dia a dia. Fiz um cenário diferente aqui. Eu vou... Tô tentando explorar o novo cenário, né? Porque às vezes a gente acostuma e fica gravando tudo no mesmo cenário. Ai, toda vez que eu sento no chão pra gravar... E da câimbra... Ai... Ai, me dói tudo. Agora, gente, eu vou gravar uma publicidade de dar mais um café, sabe? Que tem um café maravilhoso, por sinal. Eu vou fazer o pedido e já vou gravando as ceninhas aqui. Ai, e bora, né, gente? Dia intenso aqui. Nem consegui tirar um tempinho pra hora do almoço. Eu comi rapidinho e já voltei. Em dias que são assim, eles são necessários também. Tá tudo bem. E já estamos no outro dia, gente do céu. Tô aqui, ó, pelejando hoje. Por quê? Acordei com aquela cólica, sabe? Meu Deus do céu. Que dor. Que dor. Não sei se eu já falei nesse vlog, né? Que eu tô nesse período. Tô sofrendo bastante essa semana. Inclusive, eu tenho médica marcada, né? Pra segunda-feira. Fiz alguns exames porque a cólica tem se agravado e não é normal, né, gente? Eu não acredito que seja tão normal assim, né? Morrer de cólica pro resto da vida e ter entrado na menopausa. Meu Deus do céu. Quem aí sofre com cólica? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu já tive ovário policístico na adolescência. Na adolescência até é fase adulta, assim. E aí, depois que eu dei uma controlada, fiz alguns tratamentos com hormônios, dei uma controlada na alimentação, simplesmente sumiram cistos no ovário. Então agora meu ovário tá limpinho. Mas, né? Não vou falar nada agora porque eu vou esperar consultar com a médica e tudo mais. Mas depois eu compartilho com vocês, né? Eu acho que faz parte do meu conteúdo. E olha que eu vou, né? Vou no médico, vou na minha médica todos os anos, certinho. Faço todos os exames, faço preventivo todo ano. Não é nada relacionado com isso, tá? Mas vamos ver o que vai dar. Mas tô ansiosa por descobrir logo o que eu tenho e fazer o tratamento certo. Porque realmente isso tem me desestabilizado, sabe? Tô sofrendo bastante, com muita cólica, com muita dor, assim. E aí eu tô tomando um remédio fortíssimo. Que daí eu tomo remédio e me dá um, sabe, mal estar, né? Porque o remédio é muito forte e tal. Mas é isso. Já tomei o remédio, agora eu tô melhor. E estou trabalhando. Porque trabalhar por conta própria tem isso também, né? Tem umas entregas pra fazer hoje. E não deu tempo de gravar antes. E é isso. Eu tenho muita gravação hoje. Mas bora, né? Bora. Eu terminei de gravar agora. Eu vou aproveitar esse horário do almoço. Porque agora são 11h45. Eu vou editar lá na sala pra ficar deitada. Pra ficar sentadinha no sofá, pelo menos. Deixa eu desligar aqui a iluminação. Vou pra lá. Almoço de hoje. Vou mostrar também pra vocês não falarem que eu mostro só quando eu como sushi. Tá? E churrasco, né? Que é só o que eu mostro. Tem uma coisa que a gente gosta bastante aqui em casa, gente. Essa sobrecoxa desossada. É muito prático, né, Lucas? Porque daí coloca os temperinhos. Isso aqui é alho. Ele dá uma tostadinha. Alho e cebola. Coloca no air fryer, sabe? Fica bem bom. E aí, saladinhas. E é isso. Esse é o nosso almoço de hoje. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Vocês viram aí, né? Tudo isso, essa reunião pra fazer um roteiro De uma publicidade que eu vou gravar Vem gravar aqui no meu closet, gente Quanto tempo que eu não gravo aqui, né? A gente tava até falando disso Minha mãe já está aqui Apostos Câmera, microfone, tripé, entendeu? Que a gente vai gravar pro Instagram Mas, como sempre, eu prezo pela qualidade, né? Então a gente já tá aqui com iluminação e tudo mais E eu vou gravar, sabe o que, gente? Um desapego pra um brechó daqui Que vai inaugurar Depois eu posso até mostrar aqui pra vocês as coisas que eu vou desapegar Ô, gente, tô aqui nessa de desapegar Só que aí eu quero desapegar e a mamãe fala Não! Ah, mas, ó, eu preciso ver primeiro, né? Você vai ver primeiro Mas olha, pensa que vestido lindo, gente É que eu vou... Então, se tá apertadinho pra ela, não serve pra mim também, né? Dá pra se aparecer? Não dá, não serve pra mim também, né? Se não serve pra ela Então, mas que dá uma dota Entendeu? Vou mostrar pra vocês as roupas que eu separei aqui Mas que eu vou separar ainda Essa calça aqui Hum, meu pai Essa calça eu não vi Essa... Eu não vi essa calça Ah, essa calça eu não vi Essa calça flare Eu não sei, eu não curto mais tanto usar flare, sabe? Depois que vem a wide leg Eu vou dar pra minha mãe... Aqui em casa a ordem é assim, né, querida? Isso, amor Eu primeiro tenho que desapegar pra ela Isso Se ela não gostar do desapego Exatamente Entendeu? Pra ficar... Aqui a gente passa, tipo, bem De família pra família Fica na família, né? Fica na família Então vai experimentar essa Ah, que bom Que bom Filha da mãe O que que eu resolvi separar pra desapegar, gente? Resolvi separar aqui, ó Essa camisa No meu seio, ela não fecha Então pra alguém que tem um seio menor, né? Pra uma mulher que tem um seio menor Vai ficar legal Duas calças de alfaiataria aqui Que eu não uso já faz... Acho que faz mais de um ano Então, né? Tá na hora de ir Não adianta Eu não gosto mais dessa cor Eu coloco e não me acho bonita, sabe? Essa camisa da Forever 21 Eu tenho... Nossa, faz muito Tempo Muito tempo E não sei Não uso mais ela também Não gosto Não sei mais Por quê? Então, né? Pra lá ou vai pra cá? Eu não sei Eu vou ver ainda Põe essa Gente, aí na casa de vocês é assim também? Eu não sei Mas aqui é bom ser assim, ó Aí, essa camisa da Ehring Eu acho ela bem bonita também Só que eu acho que ela tá um pouquinho pequena no seio Sabe quando fica abertinho aqui? Aí não adianta Mas ela tem um bordado bem bonito, ó Mas eu acho que eu vou desapegar ela porque eu não uso E vou desapegar desse cardigan também Porque minha mãe tinha um igual, né? Exatamente Ela era no prato ou no dourado? Também não gosto mais dele, então eu vou desapegar E agora eu vou olhar outras coisas se ela deixar Eu terminar de separar Primeiro a gente vai olhar junto, assim Depois a gente mostra mais Depois você mostra mais É Ah, então tá bom Aí, gente, quando o feitiço vira contra a feiticeira Que não faz Ela trouxe aqui, ó Deixa eu pegar, pera Ela trouxe uma sacolinha aqui Né? De coisas pra desapegar também Falei, mãe, dá uma olhadinha lá, né? Pra gente levar também Aí ela pegou e trouxe esse vestido E aí eu falei, nossa mãe, que bonito Falei, acho que eu vou dar uma experimentadinha também, né? Porque daí a gente troca O que você acha? Eu fico com ele e você fica com as minhas calças Exatamente Porque se eu dá pra ficar com as duas calças, então a gente fica Ai, gente, essa desapega aqui, Tom Não vai dar com você Isso aí é nada, viu? Vai, olha Tô dentro já Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês Tá fácil hoje não, né, mãe? Ah, inclusive, o que eu tô fazendo aqui? Só tem que ir lá tirar a maquiagem, né? Pois é, né? Gente, pensa na correria que tá de gravação hoje Mas vai dar certo Vocês pensam que é fácil gravar o Reels, né, mãe? Fala aí Ah, bem fácil Aqui, ó Agora a gente tá levando tudo aqui pra gravar no banheiro Tô no banheiro Vamos ver se vai rolar, né? Bom dia, gente Bom dia, gente Ontem eu gravei uma publicidade Como sempre você estava gravando no banheiro Que era de uma linha do Boticário Ficou muito legal E aí Eu já sequei o cabelo Então meu cabelo está pronto para hoje Mas antes eu vou revisar o vlog aqui Antes da minha mãe chegar Minha mãe veio umas oito horas Vou revisar o vlog Que veio do editor Pra poder já deixar pronto, né? Porque antes, gente O vlog de domingo eu editava no sábado E aí não rolava muito, né? Porque eu preciso descansar também um pouco Isso cada vez mais tem sido prioridade na vida Na minha vida Então eu vou Eu gosto de deixar pronto Tipo, até sexta-feira já tem que estar pronto de domingo E uma coisa que eu achei engraçada Teve um comentário no outro vídeo Que falou assim Esperando pelo dia que vai ter Quarenta minutos o vlog de rotina Gente Vocês têm noção, não? O trabalho que dá, gente Dá, assim, muito trabalho pra editar Dá muito trabalho pra gravar Vocês sabem, né? Que a minha equipe aqui Agora tem a minha mãe Mas mesmo assim, né? A demanda é muito alta Eu trabalho muito Muitas publicidades no Instagram Né? Graças a Deus Não tô reclamando Mas, assim, não tenho como ainda Não tenho equipe pra isso Pra gravar, tipo, duas, três horas de vlog E mandar pro editor E ele fazer ficar com quarenta minutos Não tenho equipe para isso Né? E nem condições também De gravar, né? No dia a dia Mas, por exemplo, o vlog que eu vou editar agora Vai dar uns vinte e cinco minutos E eu já acho muito, entende? Eu já acho muito Como que é diferente, né? Público do Instagram e do YouTube Lá no Instagram, jamais Ninguém assiste vídeo, assim Cinco minutos já é grande lá no Instagram, né? E aqui no YouTube Quem gosta de acompanhar mesmo Né? Vlogs e tal Gosta de vlogs muito grandes E eu fico assim Boca aberta Eu também gosto de vlogs grandes Não vou mentir Mas, no momento No máximo Quando chega a meia hora O que nós temos, né? Mas deixa eu terminar de editar aqui Enquanto minha mãe não chega E hoje eu vou gravar um vídeo com ela Vou gravar um vídeo de... Já deve ter ido pro ar Inclusive de Maquiagem pra pele madura Então eu vou deixar a bateria carregando aqui da câmera Acabei de gravar um vídeo com a minha mãe Peraí, gente Que agora eu vou fazer Meu lanchinho também Já são dez e meia Ela já foi pro horário de almoço E aí tô cortando a bananinha aqui Ai, gente Eu tô achando tão engraçado Eu gravei um vídeo De maquiagem pra pele madura com ela, né? E como que ela pegou rápido, sabe? Como que ela tá se sentindo bem usando maquiagem Tô achando isso demais Porque é a chance realmente de eu ver na prática Tudo aquilo que eu falo pra vocês Então, migas Coloquem na prática Se arrumem pra vocês Pra vocês se sentirem bem com vocês mesmas Não é pra ninguém, não Não é pra você aparecer pra outras pessoas Não é pra você agradar a ninguém É pra você Quando você entende isso Parece que virou uma chavinha na nossa cabeça, sabe? Tudo faz sentido E acordar e se arrumar E fazer as coisas por você Vai fazendo o seu dia cada vez melhor Então, já cortei aqui depois essa Né? Depois de filosofar aqui pra vocês Já cortei minha banana Ah, vou pegar uma pasta de amendoim Pera Aí eu gosto dessa pasta de amendoim aqui, gente Que é pasta de amendoim com leite de coco E ela é adoçada com xilitol, sabe? Então ela é muito boa Eu coloquei no micro-ondas Porque eu deixo na geladeira Eu tenho medo de estragar Eu deixo na geladeira Ela fica dura, né? Daí eu coloco 20 segundinhos no micro-ondas E já fica ótima Eu coloco aqui a pasta de amendoim E eu coloco sempre Ou castanha ou granola Hoje eu vou colocar granola Porque eu já comi castanha de manhã Com mamão, né? Então, vou colocar uma granolinha aqui E está pronto O meu lanche da manhã Ai, eu tenho que pegar água, né, gente? Afinal de contas, a gente tem que beber muita água por dia Então, enquanto eu como a minha bananinha aqui, ó Vou fazendo mais algumas coisas Que estão aqui no meu planner Vou fazer a capa do vídeo também Que eu já deixei subindo Vídeo, o vlog Já tinha falado pra vocês, né? Que eu estava editando Então, já terminei Já aproveito, subindo E é isso Agora são Que horas são agora, gente? Que horas são? 10h49 Então, vou ficar aqui até umas 11h30 Mais ou menos Já voltei das gravações lá do centro Agora estou aqui na casa da minha mãe Porque a gente vai fazer sexta-feira, né, gente? Vocês viram que eu col... Não, não mostrei pra vocês Mostrei lá no Instagram Que eu tinha colocado o vinho pra gelar Vou até tirar o óculos aqui E aí, hoje o Lucas não vai cozinhar, né, Lucas? Hoje ele está de folga Hoje eu estou só nessa, ó Está de folga E a gente vai tentar fazer um fundi Um mini fundi Com tábua de frios Com tábua de frios O que você quebrou, pelo amor de Deus? Minha mãe está tomando Mãe, a gente deu uma... A gente deu uma... Dominada na cozinha, entendeu? Aqui já tem a carne Que a gente vai fazer E aí? E o resto? Vamos temperar a carne agora Ixi, ótimo A bateria está acabando Ele só está roubando Não, ele corta Aí, gente, compramos... Mas, gente, que caçamba Aqui ninguém deixa eu falar O Lucas está fazendo a tábua de frios Porque ele não come fundi Que ódio Está acabando a bateria Aí a gente comprou um pão italiano aqui, ó Pra colocar dentro Vamos ver se vai enrolar E a gente já comprou esse queijo aqui Que ele tirou de mim Que ele já vem os três queijos, ó Que é o Gruyere, Mental e o Golda Agora, vamos ver se vai rolar Ó, gente, fizemos o creme de queijo Já colocamos o pãozinho ali Eu tirei o pãozinho pra gente molhar A carninha E aí, vinho Né, o vinho que eu falei pra vocês Que eu trouxe lá de casa O Uno já está no grau também E aí, aqui, como o Lucas não gosta de fundir Vai ficar nos queijinhos, né, Lucas? Bora, bora E aí, vinho queijo Bom dia, sábado Ai, gente Essa semana eu sofri tanto com cólica, né Falei pra vocês Quando passa, assim Eu fico muito de bom humor, né Depois que passa a cólica E aí, já tomei um banho gostoso Lavei meu cabelo Deixa eu colocar vocês aqui Gente, eu testei uma linha do Boticário Essa semana Linha nova De cabelo E eu tô simplesmente Encantada com a linha Porque Ela é muito boa A nova linha Match Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Essa linha aqui, gente A SOS Cauterização Do Boticário Eu mostrei pra vocês Eu mostrei pra vocês No outro vlog Que eu tinha pegado ela, né Tinha escolhido ela Pra testar E cara Pensa numa linha boa Muito boa Quem me acompanha lá no Instagram Viu esse publi E esse publi, olha Show, viu Muito show 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 é coisa cringe, né Deixa eu falar Show Bom, gente Vou passar uns produtinhos aqui Vou mostrar sem spoiler Sem o rótulo Olha os produtinhos aí, sabe, gente Os produtinhos aí Aqui, ó Passar aqui também Um hidratante labial Porque, né, gente Fim de semana, sim Se eu não tenho nada pra gravar e tal Aproveito pra ficar sem maquiagem Tô usando o Lip Oil da Ruby Rose E tô gostando muito Inclusive vou levar ele até lá pra dentro E a intenção do final de semana Não é trabalhar mais aqui, né Por mais que é sábado e tal Eu vou... Já levei o notebook lá pra sala Vou apagar tudo aqui E vou ficar trabalhando no notebook agora De manhã lá na sala E aí agora estou aqui na sala, gente Eu sempre coloco uma playlist lá na TV Do YouTube Então todos os vídeos da semana que eu não assisti Eu tô assistindo o vlog de faxina na penteadeira Da Jú Tedesco Inclusive eu já pensei aqui em gravar E fazer uma faxina na minha penteadeira Porque tá precisando, sabe Eu tenho uns produtos acumulados lá Preciso tirar algumas coisas A Belinha tá aqui do meu lado Gente, lambendo a patinha O Lucas veio... Perdeu o sono Veio à noite pra sala E aí trouxe o edredom E aí tá aqui o quê? A Belinha já se adonou do edredom Entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu assisto Eu deixo o meu notebook aqui Então vou trabalhar aqui um pouquinho Vou fazer os posts do DigiDicas na semana que vem Se você não sabe Eu tenho um segundo Instagram De dicas de marketing de conteúdo para iniciantes Eu abordo esse tipo de conteúdo Pra quem tá começando e tudo mais na internet Se você não segue, segue lá Aí aqui estão os meus planos futuros Eu quero terminar de ler um livro Eu tô lendo um livro muito bom, gente Chama... Eu não sei se é Verity ou Verity Da Colleen Roover Gente, que livro é esse? Eu tô louca Eu quero terminar de ler esse fim de semana Aí eu falei pra vocês, né Que eu ia trazer o Lip Oil da Ruby Rose Pra deixar aqui Tem o meu HD Porque tem um vídeo que eu quero cortar Da semana que vem E é isso, gente Estou aqui já Hoje tá meio friozinho Estou com a minha meinha aqui E aí, esse vai ser o meu sábado Eu já tô aqui também com o celular Que eu tenho que postar uma publicidade agora E é isso Hoje não tô tendo muita criatividade pra trabalhar, gente Então larguei mão, entendeu? Eu, ó Fechei o notebook e deixei ali Deixa Minha seda eu pego de novo E aí chegou uma comprinha que eu fiz Na Renner Que eu estou ansiosa Para abrir Eu comprei A primeira vez que eu comprei Chegou muito rápido Em quatro dias Essa vez demorou uns dez dias pra chegar Comprei no site Por que eu comprei no site? Eu queria um conjunto de moletom E aí eu fui comprar aqui na loja Só que não tinha a cor que eu queria Não tinha... Ai, que lindo Eu comprei três peças Vou mostrar pra vocês nesse vlog Abrindo E depois no vídeo de coisas novas Eu tô juntando já as coisas novas De recebidos e tal De compras Pra gravar pra vocês Aí eu mostro no corpo, tá? Mas... Ai, achei lindo Quentinho, quentinho, quentinho Ó, é uma blusa de moletom Cropped, mas ela não vai ficar cropped Ela vai ficar bem em cima do cos da calça, né? Ó Olha que linda Rosa Tinha que ser rosa, né? E aí temos a calça Rosa também Ai, acho que vai ficar ótima Porque eu gosto, gente De conjunto de moletom grande Comprei G Né? Eu sou grande também, né, gente? Pra quem não sabe Eu tenho 1,76m Inclusive esses dias eu encontrei uma seguidora E ela falou Nossa, você é alta mesmo Não parece muito, né, no Instagram Mas eu sou alta mesmo Posso ficar bem confortável em casa Então, ai Já vou usar essa semana que vai fazer friozinho E ainda bem que eu peguei a G A blusa também Porque assim O que eu achei, né? Que ela, ó Eu colocando aqui Ela cobre a minha barriga Então tá maravilhoso Eu comprei um tricô A coisa mais linda também Também peguei o G, né? Pra não ter o risco Gente, ele é maravilhoso Perfeito Deixa eu colocar mais de trás E acho que vai ficar melhor pra ver Olha que lindo que ele é, gente Ele tem uma manga mais volumosa Rosa com laranja E off-white Eu achei ele incrível Incrível, incrível, incrível Não tinha nenhum tricô assim Esse daqui, ele foi 139 Ih, gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vou pegar até o meu celular Cadê meu celular? Porque, gente Eu comprei ele Eu vou até postar lá nos Quem me acompanha no Instagram Já viu, né? Nos stories isso Eu acho que eu paguei nele 99 Em cada peça Tá? Eu só comprei Porque eu realmente Achando aqui do jeito que eu queria mesmo Tinha ido na Riachuelo Tinha ido em outros lugares E tinha ficado Pequeno, sabe? Eu não tava achando desse jeito Eu paguei 89,90 Na parte de cima 89,90 na parte de cima E 59,90 na parte de baixo Vou colocar aqui pra vocês Os dois estão com desconto Ou seja Daria pra eu ter economizado 50 reais Né? Tá bom E o tricô não tem mais disponível no site Se eu achar Eu coloco no link aqui pra vocês as peças Ai, mas eu amei, gente Gostei Era o jeito que eu queria mesmo E agora eu vou pegar o meu Kindle E vou ficar lendo aqui Até na hora do almoço O Lucas inventou de fazer uma sopa Lá na minha mãe Gente, porque eu... Olha Eu falo, o Lucas Ele não sossega Ele não sossega Eu falei pro Lucas, né? Que sábado e domingo Eu gosto de ficar mais tranquila e tal Ah, tem uma outra coisa Que chegou aqui em casa Deixa eu abrir com vocês também E aí ele falou pra mim Eu pedi pra ele buscar na portaria Né? Essas coisas pra mim E aí ele falou Ai, que susto Achei que tinha vindo errado Ah, eu passei a pegar uma carne e tal Pra fazer uma sopa Eu falei, tudo bem Aí ele voltou Eu falei, ué, você não comprou a carne, né? Porque eu não tava com a carne na mão Ele falou, comprei Deixei lá na sua mãe Vou fazer lá Olha, o Lucas Ele é doido, gente Doido, doido, doido Gente, tô achando que é diferente essa máscara Eu comprei máscara Vou até abrir uma pra ver Máscara N95, sabe? Porque a gente tá usando essas agora Faz um tempo já que a gente tá usando Não é a mesma máscara, ó Vem embalada individualmente É um pouquinho diferente, mas Né? Que é a máscara que protege 95% Uma máscara melhor Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês Gente, eu não tinha contado ainda Eu não acredito que eu não tinha contado ainda Que eu não tava gravando o vlog no dia Eu e o Lucas estamos vacinados Nós tomamos a vacina Fazem umas duas semanas? Semana passada Foi semana passada A gente tomou a vacina E eu tô muito feliz por isso Eu tomei O Lucas tomou O meu irmão tomou Aqui na minha cidade Já tá na faixa etária Hoje, né? Deve ter baixado já Mas quando eu tô gravando esse vlog Tá na faixa etária de 29 anos E os casos aqui Graças a Deus, né? Depois que o prefeito fez o lockdown lá Que ele foi muito criticado Mas a ocupação da UTEI tá menos de 50% Então, assim A taxa de incidência de casos Né? De casos novos Também diminuiu Então, graças a Deus Tá dando tudo certo aqui na cidade Mas a gente não pode deixar de se cuidar Né? Então, por isso aqui, ó Máscara pra todo mundo Legal que veio o individual Vem 50 máscaras E a gente compra, né? Eu compro no mercado livre E divido com a família Vou deixar o link aqui pra vocês também Aí, não falei pra vocês, gente? Deslucas que fez um puxeiro aqui, ó Aqui é bem famoso Aqui, né? No Mato Grosso do Sul É uma sopa Só que tem muita carne Né, seu Lucas? Eu contei no vlog Que você vive aprontando Né? Né, mãe? Na minha casa ele vive aprontando É, e aí ele veio fazer sujeira aqui, né? Porque lá em casa tá limpo Olha lá Olha quem tá limpo Que sujeio E aí ficou assim E ele ainda comprou um pãozinho francês Ontem a gente ainda falou Fazia tempo que não comia o pão francês Olha aí, ó Tá velho mesmo Molhando o pão na sopa Hum, bem velho E a cara inchada de sono Porque eu descansei a tarde toda Gente, terminei de ler o livro no Kindle Fiquei deitada Tô deitada assistindo série Tô assistindo uma série nova da HBO Piu, seu nome Vou pesquisar pra colocar aqui Nossa, tava precisando descansar Não tava me sentindo muito bem Tava até meio, sabe? Indisposta e tal Falei pra vocês de manhã, né? Que tinha parado de trabalhar E falei Cara, eu preciso descansar Preciso desse momento E amanhã não vou trabalhar também Vou descansar Vou colocar a mente em ordem, sabe? Aí o Lucas foi buscar Agora o nosso jantar Vamos comer uma pizzinha Gente, fim de semana Não tem jeito, né? Fim de semana A gente pede um delivery É o primeiro da semana Nossa, essa semana a gente não pediu delivery Nenhum Nenhum Ah, um por semana Dá o quê até, né? Chegou a nossa pizza Pedimos o quê, gente? Alho foró Que eu amo E aí a gente pediu uma nova Pra experimentar de carne seca, né, Lu? Vira lá o negócio Pra mostrar de onde é Não é publi, não, gente A gente pagou mesmo É a da Nona Noêmia Que ele tem massa De fermentação natural Agora Sabadão Chego na cozinha Domingo de manhã E tem café Quanto tempo fazia Que você não fazia um café pra mim? Uns anos, hein? Olha, olha Temos pãozinho Com quezinho E um jarro de café Tá, né? Então já que tem café da manhã pronto, né? Ser humano acostuma fácil Quando descansar, né, gente? Não tô querendo voltar não Entendeu? Então já estamos aqui Hoje eu tô com o meu moletom rosa O Lucas falou assim Vai colocar o seu moletom rosa? Por quê? Porque fez eu ir lá buscar E ficou me incomodando Por horas e horas Nossa, horas e horas? Demorou cinco minutos Dias e dias Ai Chega as coisas Eu quero ver, né, gente? Vou ficar esperando Aí a gente começou a assistir Uma série muito legal É... The Good Doctor Não, não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver Pera Doc Doc Uma nova vida Doc, uma nova vida Da Amazon Prime Muito boa A gente já assistiu dois episódios Ah, sim A gente vai descansar domingo Mas a gente acordou Um pouquinho, né? A gente é pilhada A gente é pilhada Sabe o que a gente fez Depois das cinco? Eu assisti o sério Aí a gente ficou na cama Assistimos dois episódios Olha quem tá na cama Tomamos café É, a Belinha ainda é assim Domingo Ixi, não tá pegando Pera Domingo a Belinha só dorme, né? Como se ela já não só dormisse Durante a semana Mas aí vou ficar aqui Vamos ficar aqui, né, Lucas? Não sei, não sei Oito e dezessete A gente vai umas dez horas Pra casa da minha mãe É Hoje eu não tô no fogão Hoje é velha Quem falou? Ela Falou aí agora? Eu conversei com ela O que ela falou? Amém Mentira Duvido que ela falou Também Tava achando estranho Eu vou ficar aqui Assistindo série agora Depois eu tenho Uma carninha assada no forno E esse é o nosso domingo E vim finalizar o vlog Aqui, gente Nossa, ia sentar na cadeira Aqui, mas tá cheio de roupa Pra gente sair de cima da roupa Não tem problema Ai, gente Bom, passei a tarde toda Toda, toda, toda Acho que tá pegando reflexo No meu óculos, né? Ou não tá? Passei a tarde toda Para, Belinha Mas que coisa O que que você quer? Passei a tarde toda Assistindo livro Assistindo livro O Belinha Tá me descontacando Passei a tarde toda Assistindo série Lendo livro Fiz só a minha agenda da semana Mas não trabalhei Tava precisando de um fim de semana De descanso, né? E foi assim que eu fiz A Belinha tá encucada Com alguma coisa Que eu não sei o que é Sempre no final dos vlogs, né? Eu venho e trago Alguma mensagem pra vocês E tal E como eu falei, né? Nesse vlog Que a gente tomou vacina E tudo mais Eu quis deixar essa mensagem Pra vocês, né? Que a hora que chegar a vez de vocês A gente vão Se vacinem, né? Não fica olhando qual vacina que é E tudo mais Só vão Porque desde o começo Eu sempre acreditei Que a única saída Era a ciência Pra quem não sabe Eu já trabalhei com pesquisa, né? Eu sou biomédica por formação Fiz mestrado Entrei no doutorado Só depois que eu saí Mas trabalhei por cinco anos Com pesquisa Então, assim Não tenho dúvidas Que realmente A nossa saída é essa, né? Quanto mais pessoas se vacinarem Mais a nossa vida Vai voltando ao normal Tá? Acredito em vocês Que vocês tenham uma ótima semana Grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau